A mecanização agrícola é um dos elementos essenciais para melhor performance e otimização da colheita e os pulverizadores autopropelidos são cada vez mais usados no campo e possuem alta tecnologia nos seus componentes de borda. Para você que quer ser um profissional do campo cada vez mais preparado, o Senar oferece o curso de regulagem e utilização de pulverizador autopropelido. Ao final da capacitação, você estará apto para fazer a revisão e manutenção do equipamento, além do domínio dos termos técnicos. A capacitação conta com 24 horas aula e para participar é preciso ter idade entre 18 e 60 anos, se mulher não estar grávida ou amamentando, ser alfabetizado e saber matemática básica. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o Senar MS de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Legenda Adriana Zanotto